Meu nome é Adriana e eu comecei no desenho realista há três meses atrás. Eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, porque talvez vocês possam pensar da mesma forma que eu pensava há três meses atrás. Eu sempre gostei de desenho, eu sempre admirei o trabalho, principalmente o realista, porque impressiona bastante, mas com toda honestidade eu não me sentia, não digo nem capaz, mas eu achava que eu era velha demais, que eu já tinha trabalho, já tinha casa, já tinha um monte de afazeres para começar a aprender a desenhar. Então, há três meses atrás eu falei, não, por que não aproveitar essa quarentena e começar a desenhar? Fui procurar alguns cursos e encontrei o curso do Carlos Santana. Eu gostei muito do que eu vi ali na página dele, gostei, achei maravilhosos os desenhos, fiquei impressionada e falei, olha, vou tentar, já que diz aqui que é desde o básico, para quem não tem conhecimento nenhum, que no caso era o meu caso, eu resolvi comprar o curso e iniciei o curso. Bom, o curso dele em si é maravilhoso, porque ele te leva desde o básico de apresentação de materiais, que era tudo até então novo para mim, não conhecia nada, os exercícios para que a gente possa ir evoluindo, evoluindo, até chegar ao nível avançado. Eu estou fazendo o curso dele nesse momento, eu, como eu falei, faz três meses apenas que eu comecei, e eu vim aqui para compartilhar nesses três meses um pouquinho da minha evolução. Eu terminei essa semana um desenho, é claro que ele não está perfeito, mas para quem não desenhava nada, ele me trouxe uma satisfação enorme, e eu conheci nesse processo todo uma alegria tão grande em desenhar, eu conheci um prazer tão grande de poder desenhar, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então, eu vou compartilhar esse desenho que eu fiz com vocês, e também quero dizer que se vocês têm vontade, se vocês querem aprender a desenhar, que é um curso muito bom, que vocês vão aprender desde o básico, não precisa ficar com vergonha nem nada, até porque o professor Carlos é muito atencioso, o suporte dele é maravilhoso, ele é disponível praticamente todos os horários e nos ajuda muito a melhorar o que está bom, o que pode ser melhorado, e isso vai nos dando uma direção para melhorar cada vez mais, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse desenho que eu terminei essa semana. Eu fiquei bastante contente com o resultado, porque, como eu falei para vocês, há três meses atrás eu jamais imaginava que eu poderia fazer um desenho desses. Então, fica aqui esse vídeo para que vocês levem como um incentivo, e que vocês, se têm essa vontade, coloquem em prática. Eu super recomendo o curso e eu estou adorando. Obrigada, obrigada Carlos, obrigada!